Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco teremos André Coelho. Cadê o André? Bom, pessoal, esse poema é mais extenso, então eu vou pinçar alguns trechos. É um poema também que tive a honra recente de ter classificado numa antologia. É verdade, é uma revista virtual, bastante conceituada. Todo ano ela promove esse certame, esse concurso, que é a revista Litera Livre. Fui classificado no volume 3, número 15. Dentre 791 inscritos, eu fui um dos 119 classificados. Mais uma vez, parabéns! Muito obrigado. Grande Pedro Costa. Quando eu crescer, eu quero ser que nem esse rapaz. É uma nossa. Cenas de Black Mirror. Nesse lugar imaginário moram a ternura e a esperança. Mas na selva da realidade o medo é de concreto. Territórios governados pelo ego. Nações quebrantadas pela ganância belicista. Tão infame e tão fatídica. Angústia que não tem fronteiras. A relva respingando suor e poeira no derrame de vidas líquidas. Vizinhanças sem jardins. Vizinhanças sem jardins. Bairros sitiados por muros altos. Cercas elétricas e cães bravos. O único verde é o dindim. Pneus queimando asfalto. Onde antes havia um gramado, sobrou o calor desgramado. É a morte nos desmatando. É a terra chorando largado. Nas mazelas de seus filhos ingratos. Fotografias sem rosto. Indivíduos anônimos. Ruas sem endereço. Becos com saída. Guardas ameaçam o trânsito. Médicos perdem vidas. Ladrões recebem honrarias. Não se encontra um bom dia pelas ruas inóspitas de cidadania. Estantes decoradas por fotos narcísicas. Cristaleiras guardam pó e memórias esquecidas. Troféus ostentam vitórias pífias. Colagens de memes nas paredes exibidas. Compilações sem um único grifo. Tratados sem qualquer sinal de amasso. Arcervos inteiros de livros carcomidos. Só os de Zygmunt Bauman foram lidos. Aí pra fechar, né? Cômodos e imobílias incomunicáveis. A favorecer desencontros e desenlaces. Nos espelhos, cenas de Black Mirror. Personagens invertidos. Perversões extrovertidas. Em resolução de obsceníssima qualidade. Muito obrigado. Isso é uma série, não é? Black Mirror, a Netflix. É um ambiente bem distópico mesmo, né? Onde o absurdo é a regra. Dentro dos moldes da distopia, né? Marca, é uma... 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 Marca, é uma...